E o PICV acusou hoje o governo de fazer teatro com o veto presidencial e de estar a desvalorizar a classe docente, recusando o diálogo com os sindicatos enquanto legítimos representantes dos professores. O maior partido da oposição denuncia ainda o mau estado do parque escolar do país e exigiu que o governo atribua subsídios de regresso às aulas a todas as famílias e não apenas aos filhos dos trabalhadores inscritos no INPS. O PICV chamou hoje a imprensa para manifestar o seu descontentamento com a turbulência que se anuncia para o início de mais um ano letivo. O maior partido da oposição acusa o executivo de estar a fazer teatro com o veto presidencial e de estar também a desvalorizar a classe docente, recusando o diálogo com os sindicatos enquanto legítimos representantes dos professores. Vivencia-se um conturbado processo de negociação em torno da revisão do estatuto da carreira do pessoal docente, em que ninguém está a compreender o fim capé por parte do governo de Ulisses Coraes Silva em não retomar as negociações com os sindicatos legítimos representantes dos professores face ao veto do Sr. Presidente da República, que é um ato normal num Estado de Direito Democrático, que o MPD e o governo estão a desvalorizar e a dramatizar num autêntico teatro que tem como ator principal Ulisses Coraes Silva e o segundo ator o ministro da Educação, Amadeu Cruz. Ministro esse já não reúne as mínimas condições para continuar à frente do destino do Ministério da Educação. Instado a comentar as explicações dadas ontem pelos ministros Amadeu Cruz e Adna Oliveira, o deputado nacional do PSV disse não estar nada convencido. E reitera o apelo ao diálogo em nome de um ano letivo tranquilo, sem fricções ou anomalias e muito menos envolto num mar agitado. A justificação não convence o PSV e nem convence os professores de Calvardiani e nem os sindicatos que são legítimos representantes dos professores. Houve um veto presidencial, que é um ato normal num Estado de Direito Democrático. As instituições devem acatar as decisões dos órgãos de soberania do Estado. O veto presidencial é uma forma que o governo deve levar em consideração, voltar à mesa de negociação para absorver as reivindicações dos professores através dos sindicatos que são legítimos representantes dos professores, criar um decreto-lei que sirva os professores calvardianos. O PSV escuda-se na atribuição de subsídio de regressos às aulas anunciado pelo INPS aos trabalhadores inscritos na instituição e exige igualmente que o governo atribua subsídios de regressos às aulas a todas as famílias caverdianas. Nós estamos a questionar as outras classes, os agricultores que não estão inscritos no INPS, os rabidantes, os pescadores, outras classes informais que não estão inscritos no INPS, que têm menos recursos. Por que é que o governo, através do orçamento do Estado, não concede e subsídio a essas pessoas, a essas famílias para comprar os materiais e colocar os seus filhos na escola? O deputado Pierre Sevista apontou ainda o dedo acusador ao mau estado do Parque Escolar Nacional e denunciou o facto da escola secundária Fulgêncio Tavares, em São Domingos, estar sem diretor desde o passado mês de janeiro.